Santo Tomás de Corim, eu vos amo e vos rogo pela vida neste planeta para que ela seja mais forte e mais sábia do que qualquer outro tipo de vida vindo de outro planeta. Santo Tomás de Corim, eu vos amo e vos rogo pela vida neste planeta. Para que ela seja mais forte e mais sábia do que qualquer outro tipo de vida vindo de outro planeta. Para que ela seja mais fortes e 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 mais fortes. Obrigado.